Tenha host, melhor qualidade em server, te explique Pra tu não chorar chat por lag ou rejiquit Descontos exclusivos, tudo personalizado O suporte é todo instante pra tu não ficar de lado Proteção de dados a um preço acessível Usa o cupom anti-hack, que essa oferta é imperdível Então não perde tempo, acessa o contato na descrição Qualidade pra tu joga com os amigos, tranquilão Eles vêm de hack, o pipoco tá comendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o anti-hack, o bagulho é doido mesmo, vai! E hoje é diferente, mano, vamos tá gravando um modo aqui, mano Modo zumbi, no mapa novo Mapa... como que é o nome? Squadra GRX 2.0, galera Eu tô com um convidado aqui É o Mano Ares, manda um salve aí, Mano Ares Salve, salve, rapaziada E é isso aí, galera É o mapa zumbi do... é o novo mapa do modo zumbi 2.0 É Squadra GRX É... estamos gravando aqui... É a primeira vez que a gente joga esse mapa? Não, na verdade é a segunda A gente entrou só pra fazer um teste É... então vamos lá, velho Pra ver como é que é Esse... esse novo mapa aqui É o mapa aberto, tá ligado, ó O mapa nada demais, entendeu? Você parece que tá... sei lá, num... Num avião aqui Numa nave, sei lá, parece um avião, né? Mas na verdade parece uma nave, sei lá Parece uma nave Nave 23 E é isso aí, eu tô gravando aqui Na conta do meu mano Adriano aí Ele me impressou, que ele é do meu clã Me impressou pra mim estar gravando Porque eu gosto dessa arma, velho Essa 12 aqui A A12 é muito linda, velho Porra, esse espiolho é mó chato, velho Esse espiolhinho Tá ligado? O objetivo desse mapa aqui é Cuidar a torre Nesse ponto vermelho, galera, ali, ó Tá entrando aí com isso no mapa, ó O objetivo do mapa é cuidar a torre Deixar os lumbis ficarem aqui, né? Exatamente Onde tá a torre aqui, ó Isso aqui é como se fosse um núcleo aqui Sei lá, um núcleo da nave, entendeu? Aí tem que proteger ela Vamos ver que a gente ganha, né? Porque a gente gravou na outra sala ali Não deu muito certo Tá ligado, né, Galene? Se tiver travando aí um pouquinho aí De vez em quando o meu FPS vai cair Porque o modo zumbi Por ter mais detalhe aí pesa mais Como eu não tenho um placar de vídeo Aí meu FPS fica oscilando aí Vou opar minha torre aqui Pra level 2 Só você colocou sua torre aí Vou pôr a minha aqui já Para raio Vocês vão ver agora Como é que funciona esse para raio É inútil, velho Não é inútil não, né? Arranca um pouquinho de dano Mas porra Vocês vão ver, vocês vão ver Agora o meu FPS caiu para 40 Essa A12 zumbi aqui, velho Destruidor zumbi, velho É meu sonho, velho Caralho, mano Pelo que eu entendi é isso, galera É uma nave Onde tem uma torre E nós temos que proteger ela E está sendo atacada por zumbi, cara Nós temos que Fazer de tudo Manter a torre segura É Upei minha torre para level 3 Tá ligado, né? Inscrito fiel já deixa aquele like Aí no começo do vídeo Para fortalecer Deixa só mais um pouco aqui Eu vou testar esse para raio Já chegou um chefe já Tá ligado? Vou um pouquinho ali em cima Para vocês verem como é que é ali em cima Para quem não jogou ainda Olha o chefão ali, ó Aranhão ali, ó Deixa os piolhos chegarem na base Não Tá ligado? Olha aqui o para raio Como é que funciona Você joga ele Aí ele dá um choque Eu pensei que fosse tipo uma chuva de raio, né? Trovão, sei lá Porra Fazer algo devastador, né? Dá um choquinho só Aquele choquinho Você põe a mão na tomada A mão na tomada e toma aquele choque Entendeu? É tipo esse aí Eu pensei que fosse tipo porra Um trovão lá do Thor Alguma coisa assim Não É um choquinho só Puta que pariu, mano Mas aí também é querer demais, né? Eu pensei que fosse algo maneirão, né? Mas porra Colocou um choquezinho Dá um relâmpago Porra, relâmpago Olha lá Nossa, me salvou agora, hein? Estava recarregando Caralho Acabou minha munição Esse espiolho é muito chato, velho Puta que pariu, espiolhada Porra, já chegaram lá na base já Morreu já Caralho Arrancaram a metade da nossa vida ali Já destruíram um monte de torre ali, velho Não pode correr pra trás, não, velho Pra vocês verem que não é fácil, hein, galera Modo normal Tá no normal Imagina o difícil Chegou os Megazole Olha lá, ó Ele já Nokia Penerinha O R6 a gente já perdeu a metade da vida já da base, velho Onda 7 O R6, velho Esses pontos vermelhos é tudo soldado caindo, soldado zumbi. Smith teleguiado. Olha os Megazord ali. Carregar aqui que já acabou. Os Megatron aqui. Deixa eu ver se... ah. Ganhei cartão postal. Esquadra. Puta que pariu mano. Ha ha ha. Cartão postal zumbi. Olha os mísseis ali. Tem até carinha de escudo velho. Onda 8. Vai até onda 15 em. Vamos ver se nós chegamos na onda 15 ou não. Bora né. Tentar né. Ó caiu uma caixa lá hein. É o que essa caixa? Não sei não. Agora meu FPS caiu bruscamente velho. Não. Comprei o negócio errado. Nossa. Estão atacando aqui. Esses mega... Ah. Aqueles carinha que tá atacando o míssel grandão ali. Estão atacando direto da base aqui ó. Esses filha da puta. Ó. Tem uma caixa aqui. Você pegou ela? Deixa eu pegar ela aqui. Eu peguei. Só não sei o que é eu acho. Eu também peguei. Não sei o que não. Não ganhei nada. Eu acho que é esse life aqui ó. Que aumenta. E chegou o robô. Megatron. Ó o Megatron. Tá com delay esse Megatron aqui velho. Essa peste é imortal velho. É muito pouco life que sai dele. Corre negada. Porra. Só tá mirando em mim. Ó os caras falando. Caralho. Ele não morre. Sai velho. O cara só tá mirando em mim esse robô. De novo. Ó o laser dele ó. Caralho. Só tá mirando em mim. Gostou de mim. Tiramos nem a metade da vida dele pra você ter ideia ainda. Corre filho. Tá mirando em mim. De novo. Nossa senhora. Tem que voltar pra base ali viu. Tem que recarregar. Aí tá na base viu. Na moral. Não para de me seguir não. Ixi. Vai atacar a laser. Corre. Corre. Eita. Ele pulou aqui. Tá na base. Pensei que ele não pulava não. Vem me segue. Na moral. Esse Megazord gostou de mim velho. A base. A base já tá na metade da metade dela vida. Menos na metade. Morri, 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 morri. Ué. Só vai me seguir só maldito. Tentando ficar atrás dele. Tentando ficar atrás dele. Qual é Megazord? Para de me seguir velho. Ha ha ha. O que ele vai fazer? Eu acho que ele... Eita. Morri. Morri. Me lançou um laser ali. Caralho velho. Morri onde? Lá em cima. Aqui onde eu tô. A arma tá aí ainda? Tá. Vou pegar ela hein. Tá aqui no chão. Vou ajudar agora. Pô esse cara não morre não. Esse robô não destrói não. Caralho. Imagine a onda 15 então. Se esse não morre. Ae. Demora pra carai velho. Os cara reclamando que só ganha bosta. É a vida de Crossfire. Vou colocar um negocinho no chão aqui. Não serve pra bosta nenhuma. Mas é o que tem. Tomo onda 11. Vamos chegar no 15 em. Acho que... Pelo menos chegar no 15 né. Cara MFPS cai bruscamente. Sem placa de vídeo é foda. Cês não vão passar aqui não seus porra. Cês não vão passar aqui não seus porra. Ganhei cartão postal, granadas e fiche. Aqueles míssil aí. Caralho, os caras dão uns pulos de Hahaha, essa víbora Caralho, mãe, tá infestado ali no canto Hahaha, eu vou sair de perto Vou usar esse tiro bruscal aqui dessa 12 Mega Zordes Nós sai limpando tudo Aqui nós é treinado pela China AK perfeita 3 dias Ó minha torre de ouro, moleque Caralho, só minha torre tá de ouro Ô louco Falta pouco então pra mim Minha torre tá, deixa eu ver 3 A minha tá no 7 Só a chinesa consegue isso Acabou minha munição, acabou minha munição Acabou minha munição, corre, recarrega, recarrega, neguinho O negócio é ficar perto da torre pra ajudar Se não Mas não fica muito lá dentro não Se não os carinha acabam passando direto O certo, o certo mesmo era colocar a torre bem ali, bem ali atrás, né Mas fazer o que Esses mísseis aí, ó Porra Peguei a arma aqui, arma aqui, arma aqui Tô vivo ainda, tô vivo Tô com 9 de HP Tentar passar essa aqui, pelo menos mais uma onda aí Aí eu tenho mais um Essa mini-boost sem recuo, que delícia, velho A base tá com pouca vida, hein, caralho, moleque Chegar pelo menos no último round lá A gente tem que pelo menos ver o chefe, velho Pelo menos ver ele, entendeu A gente tem que pelo menos ver ele, entendeu Só pra galera ver mesmo como é que é Vamos lá, acredito no delay, viu Não, comprei o negócio errado de novo, velho Era pra reparar o plasma ali Mas tá de boa Olha, pra minha sorte eu ganhei um Pra mim poder usar Round 14 Pode deixar ninguém passar nessa porra mais Boa, tô com mal de HP Não tem kit não? Vou segurar o... Vou segurar... Não Vou segurar o máximo que eu conseguir pra me chegar no 15 Última vida Fica na base lá, pô Fica na base lá Que eu vou ficar na posição mais avançada aqui Mas não fica muito dentro da base aí não, pô Senão os caras acabam passando Tô perto da sentinela sua Acabou munição Olha os Megazord vindo Beleza O maior perigo é esses caras passarem direto aí na base A base tá com pouquinha vida, hein Caralho, Fica Aqui não sobra zumbi na frente não, mano Aqui nós sai carregando tudo Deixa eu recarregar a munição Vai, 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 vai Bora lá, hein Um de HP, hein Vomitar, hein, galera Bora, bora Pata um pouquinho por pouquinho Megazord lá em cima Matei Mais um ali Boa Aê Último round agora, neguiz Olha, ganhou uma lança Todo mundo ganhou, eu acho Tô fácil com essa lança agora Ah, isso aqui é pra Matar eles aqui a tempo Ilimitada Isso Não acaba não? Não Esse round aqui é round bônus Antes do chefão É isso aí, hein, galera Vamos chegar no último round Deixa aquele like Pra fortalecer, hein É isso aí, velho Recuperação de HP Recuperação de HP Mas tinha que ser HP da base Aí, recuperei Ataque 50% Acho que vai ser muito foda, hein Vai ser muito difícil Pra ver se tá dando HP Ixi Olha, ó Pega só Já começou na frente da base? Ah, não Ah, tá Se for só ele Vou mandar uma víbora aqui De atacar aqui Tomara que não venha aqueles bichinhos pequenininhos Pra ir lá na base, velho Olha o monstro saindo da jaula Isso aí, Leaper Park Caralho, né Que soltou os mísseis ali E o meu FPS Sumiu Ah, ele começou a me seguir, velho Na moral Esse Megazord me ama, velho Não é possível, velho Tentar economizar o máximo de vida aqui Caralho, de novo Fica aí na base, aí, pô Não, eu tô com 100 de vida agora Tô ligado Mas só que se Recuperei Mas fica aí pra proteger aí, pô Que esses caras não estão no TSA e não Vou colocar uns negocinho no chão aqui, hein Na moral Esse Megazord, velho Me ama, velho Só me segue Olha lá Só me segue esse Megazord Rapaz Sai de mim Explosão nuclear Explosão nuclear Cabe para uma área segura Já foi a explosão dele? Já Nada demais não Nada demais Que nuclear de bosta, né E olha o laser, olha o laser Tá me seguindo, né Tá não Ainda bem Ainda bem, né Ele tá vindo pra base Ele tá vindo pra base Sai da base, mano Destrua rapidamente Ah, não Matou Os missos, cuidado Cuidado, cuidado Os missos Atira nos missos Atira nos missos Caralho, na última bala Eu destruí aquele misso lá Bora lá, hein Ó, moleque Onde tá, velho Morreu Tadinho Eu vi ele morrer Ah, o cara fala Ah, mentira Ah, mentira É tudo teleguiado Você tem que ficar atrás Desse laser dele Senão Ai Missinho, maldito Olha lá, olha lá Morri Na hora que eu vi Já tava em cima Bora Tá acabando Tá acabando, hein Vai que a gente consegue Ó, ó Torres destruída ali Vê se é a sua A minha tá de boa Só tá Acho que é a minha A torre, velho Tem alguém que tá destruída ali Acho que é uma ou duas torres Que tá destruída Tá Tem cinco pessoas na sala Então tem duas torres destruídas Ou eu tô vendo coisa ali Não Tem duas torres só Tem que colocar mais duas, né Olha, ele tá vindo pra base, velho Rapaz, o cara foi pra dentro da base, velho Não, só não ganhou Só não levar uma vitória, velho É, mas é isso aí, velho Importante é brincar, velho O que a gente vai fazer aí? Vão gravar outra vez aí Mas só com o pessoal do TS aqui, tá ligado? Do clã Aí fica melhor Assim passa os comandos, entendeu? Mas é isso aí, velho Foi só pra mostrar mesmo o mapinha aí É legalzinho, pô, entendeu? Pra quem gosta de modo zumbi É... É isso aí Se você gostou do vídeo, já sabe, né Deixa aquele like aí pra fortalecer Se inscreve no canal Se você tá chegando agora Aí se você quer ver lá pelo Pela câmera aí do América Passa lá e assiste lá o vídeo lá É isso aí, mano Tamo junto sempre Quer falar mais alguma coisa aí pra galerinha? É, deixar o salve aí E tamo junto, cara Deixa o seu like pra ajudar aí Comenta aí o que você acha desse modo aí Se... É bom? Comenta aí quem já chegou no final aí Deixa seus comentários aí no... No vídeo É isso aí Valeu Fui O nosso planta formado e prontos pra te caçar Não tem ZP ou arma viva e que possam te ajudar Se tiver salar formado e eu souber que é você Não vai existir a embute que possam te proteger É isso aí